O corpo de Jurandir da Silva Araújo, de 41 anos, foi encontrado com um cinto no pescoço dentro de um motel. Com o principal suspeito, João Pedro Tavares de Almeida, de 22 anos, a polícia encontrou objetos pessoais de Jurandir, como aparelho celular. Ele confessou o crime. O suspeito e a vítima tinham um relacionamento amoroso.